A presidenta Dilma Rousseff está em Maceió, Alagoas, onde participou agora há pouco de uma reunião com empresários nos centros de convenções da capital. A repórter Thaisa Dias tem mais informações. Thaisa, uma boa noite para você? Boa noite, Aline. Estiveram presentes aqui na reunião 72 empresários, principalmente da indústria, do agronegócio e do segmento de infraestrutura, além do governador de Alagoas, Renan Filho. Também participaram do encontro o ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, e a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cátia Abreu. Um dos anúncios foi que o Estado vai ganhar uma unidade da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Alagoas era o único Estado do país que ainda não tinha uma unidade da empresa. E depois da reunião, o ministro Armando Monteiro, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, conversou com a imprensa e falou que a presidenta Dilma Rousseff reafirmou na reunião o compromisso com a obra do Canal do Sertão Alagoano, que vai garantir o abastecimento de água na região. Além da etapa 3, entregue hoje, uma quarta etapa está em curso e uma quinta fase está em estudo. Eu queria destacar basicamente três questões que são de interesse direto de Alagoas. A primeira é o compromisso que a presidente reafirma mais uma vez com essa importante obra que é o Canal do Sertão, que hoje ela entregou a terceira etapa, mas a quarta etapa está em curso. E já se falou, inclusive, da quinta e última etapa dessa importante obra para dar segurança hídrica, reforçar a infraestrutura hídrica de Alagoas. O outro ponto que eu considero muito importante foi o anúncio de que a Embrapa vai finalmente chegar à Alagoas e vai se instalar em Alagoas e, portanto, vai dar um suporte técnico e tecnológico ao desenvolvimento das atividades agropecuárias aqui. E, finalmente, um tema que está afeto mais diretamente à nossa pasta, muito importante, que é um apoio do seguro de exportação para que o setor sucralcoleiro de Alagoas possa ter acesso a financiamento junto à rede bancária e, sobretudo, vinculado à realização das cotas de exportação de Alagoas. A presidenta Dilma Rousseff vem tendo reuniões como essa com empresários de diversos estados. A ideia é conversar sobre o momento econômico do país, estabelecer um diálogo com o setor produtivo para ouvir as necessidades das empresas e alinhar as ações do governo para, assim, impulsionar a economia brasileira. É com você, Aline. Ok, Thaísa Dias, com informações ao vivo, direto de Maceió, Alagoas. Muito obrigada, Thaísa.